Aposto que você algum dia já se perguntou, o que aconteceu com esse paciente? Será que conseguiu manter a perda de peso depois do programa? Se você, assim como a gente, tem essa curiosidade em saber por onde andam e como eles estão hoje em dia, você está no lugar certo. Mas antes, já capricha com o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo que rola aqui toda semana. Então, sem mais enrolação, se bora para o vídeo! Em 2020, Bethany Stout teve uma transformação incrível em sua vida desde a sua participação no programa. Aos 40 anos, ela pesava impressionantes 275 quilos e dependia totalmente de suas filhas para quase tudo. Mas o que torna a história de Bethany ainda mais surpreendente é que ela tinha uma formação como conselheira de dependência, com um mestrado em psicologia. Um pouco irônico, né? Bem, as esperanças eram altas de que ela superasse seus obstáculos com a ajuda do Dr. Now e o seu programa de perda de peso. Durante oito meses de tratamento, Bethany mostrou um notável progresso, reduzindo seu peso para 186 quilos. No entanto, uma recaída levou aos 227 quilos, mesmo após a cirurgia bariátrica, fazendo com que ela abandonasse seu tratamento com o Dr. Now, pois sentia que não iria conseguir superar sua dependência alimentar. O episódio de Bethany terminou de forma melancólica. No entanto, ela não desistiu e prometeu continuar sua jornada de perda de peso. Em 2020, ela compartilhou com orgulho uma foto de seu rosto, revelando que havia perdido mais de 68 quilos. Bethany tem mantido seus fãs atualizados sobre sua incrível jornada de perda de peso em sua página no Facebook. Sua mais recente postagem, de 2022, mostra seu amor pela vida e agradece a todos os que a apoiaram. Além do Facebook, Bethany também tinha um perfil no Instagram, onde não atualiza desde 2021. Porém, suas fotos mais antigas de corpo inteiro mostram seu incrível progresso. Ela também mantinha um blog que falava sobre bariátrica, que, infelizmente, hoje em dia está fora do ar. Outro que viveu uma jornada incrível de superação foi Joey Wexler, que começou quando ele tinha 31 anos em 2015. Ele morava em Johnson City, no Tennessee, e naquela época, Joey pesava impressionantes 352 quilos. Enfim, a relação complicada que Joey tinha com o pai o levou a um ciclo vicioso de comer muito e sentir vergonha de si mesmo, fazendo com que ficasse confinado em sua casa. Apesar de ter o apoio de sua mãe, Robin, e de sua irmã, ele ainda se sentia muito sozinho. Assim que Joey conheceu o Dr. Now, o médico disse que ele precisaria perder 68 quilos para poder pensar na cirurgia. O jovem e sua mãe decidiram se mudar para Houston, para que o Dr. Now pudesse acompanhá-lo de perto. Mas, quando Joey descobriu que ele ganhou 7 quilos em vez de perder, ele ficou extremamente desapontado, mas não desistiu. Além disso, ele também passou por algumas sessões de terapia para enfrentar a depressão e sentia devido a sua relação com o pai. Apesar dos desafios, Joey encontrou a motivação necessária para perder o peso e até começou a frequentar a academia. No programa, vimos uma transformação incrível, quando Joey conseguiu chegar a 296 quilos. Embora ele tenha passado por uma cirurgia de bypass gástrico bem-sucedida, a sua jornada de perda de peso ainda não havia terminado. Em 2016, o programa exibiu seu episódio em Como Eles Estão Agora, que nos deu uma atualização sobre o paciente. Nessa época, ele tinha perdido incríveis 190 quilos desde o início de sua jornada. Além disso, ele também passou por uma cirurgia para remover o excesso de pele. Em outro episódio, vimos que Joey havia se casado e que tempos depois, por causa de uma traição, ele pediu o divórcio. Por conta disso, Joey enfrentou um período difícil e teve uma recaída em seu peso devido à depressão. No entanto, ele conseguiu superar essa fase. De acordo com um site americano, Joey voltou para o Tennessee e se aproximou de uma amiga de longa data. Eles se casaram e também acabou adotando a filha dela. Hoje em dia, Joey trabalha em tempo integral na área de tecnologia da informação e está trabalhando em seus estudos para obter um doutorado no futuro. Sua jornada foi repleta de desafios, mas ele conseguiu superá-los com sucesso. Infelizmente, Joey teve uma perda dolorosa em sua vida quando sua mãe, Robin, faleceu em setembro de 2022, aos 57 anos, após enfrentar diversos problemas de saúde. Ela foi uma parte fundamental no sucesso de Joey em sua jornada de perda de peso, e sua partida foi um momento difícil para ele. No entanto, Joey compartilhou uma postagem recente no Facebook, dizendo que está indo bem, estudando, trabalhando em tempo integral e aproveitando a vida. Sua saúde está boa, exceto por uma lesão na coluna que ele tem desde 2016. Ele termina dizendo que está ansioso para que a filha começasse o ensino médio em outubro de 2023 e para continuar construindo uma vida feliz com a sua esposa. Joey Wexler foi um dos poucos que superou todos os obstáculos que surgiram em sua jornada, e agora ele está vivendo uma vida normal e saudável, cercado pelo amor de sua família. A quinta temporada de Kills Mortais trouxe alguns dos episódios mais intensos da série, incluindo o de Doug Armstrong. Mas o que aconteceu com Doug depois que as câmeras pararam de gravar é ainda mais incrível. Doug foi uma das pessoas mais pesadas já apresentadas no programa, chegando perto dos 317 quilos. Apesar disso, sua jornada não terminou em tragédia. Na verdade, seu episódio mostrou um começo muito promissor. Apesar de algumas dificuldades durante o tratamento com o Dr. Now, Doug conseguiu perder muito peso e se qualificou para a cirurgia de perda de peso. Ao longo de alguns anos, ele passou por cirurgias para remover o excesso de pele. Foi uma jornada longa, mas que fez maravilhas para sua saúde e foi fascinante de assistir. De acordo com as postagens de Doug no Facebook, já se passaram 8 anos desde o início de sua jornada de perda de peso no programa. E ele perdeu mais de 180 quilos, uma transformação incrível. Após emagrecer, Doug e sua esposa tiveram 5 filhos, expandindo sua família ao longo dos anos. Agora, eles compartilham sua vida cotidiana nas redes sociais, às vezes falando sobre sua saúde. Antes de buscar ajuda com o Dr. Now, Doug enfrentou muitos desafios, incluindo traumas do passado, como abusos e o abandono de seus pais. Esses traumas fizeram com que ele usasse a comida como uma forma de conforto, tornando-se quase um vício. Mas ele decidiu enfrentar seus problemas e buscar ajuda. Apesar de ter uma vida mais tranquila agora, que sua saúde está sob controle, Doug continua sendo um defensor ativo de questões relacionadas ao peso e saúde mental nas redes sociais. E ele está focado em conscientizar as pessoas sobre esses temas importantes. Com o programa no passado, o futuro de Doug com sua família e sua saúde parece muito brilhante. Na 11ª temporada de Quilos Mortais, conhecemos Wes, cuja história é realmente inspiradora. Quando o episódio começou, Wes tinha 36 anos e pesava 319 quilos. Ele explicou que seu problema com o peso começou quando era criança, associando grandes refeições à relação difícil com seu pai. Os pais de Wes se divorciaram quando ele tinha apenas 3 anos, e seu pai ficou com a guarda porque sua mãe tinha problemas com o álcool. Além disso, Wes sofreu abuso por parte de um membro da família, o que o deixou emocionalmente afetado. Para evitar laços emocionais, ele recorreu à comida, ganhando muito peso no processo. Nesse tempo, Wes também revelou que era gay e enfrentou resistência quando se assumiu para o pai. Isso o deixou se sentindo abandonado, e a comida acabou se tornando seu único refúgio. Com a ajuda do Dr. Now, Wes foi aprovado para a cirurgia de perda de peso. Durante o processo, ele teve o apoio emocional de seu pai para superar os traumas da infância. No final do episódio, ele perdeu incríveis 103 quilos e terminou pesando 216 quilos. Desde a sua participação, Wes tem se dedicado à sua dieta e a planos de exercícios. Ele compartilhou no Instagram sua vitória depois de um treino de uma hora, revelando uma perda de 99 quilos. Em outra postagem, ele mostrou sua nova escolha alimentar, de 12 tacos no café da manhã para um ovo cozido e um pedaço de queijo. Ele também compartilhou seu progresso nas redes sociais, incluindo a experiência de vestir calças quase 30 centímetros a menos. Apesar das dificuldades, a relação entre Wes e seu pai melhorou significativamente durante o programa. Rick esteve ao lado do filho em cada etapa, ajudando-o a adotar hábitos mais saudáveis. Wes agora está mais confiante e independente após a perda de peso, até brincando que está solteiro e pronto para se misturar com alguém que possa lidar com sua personalidade extrovertida. Após seu sucesso no programa, Wes criou páginas oficiais nas redes sociais para interagir com seus fãs. Ele compartilha sua jornada, mostrando sua incrível transformação e sendo transparente sobre suas lutas. Wes foi mais um que enfrentou seus desafios com coragem e sinceridade, o que tornou um dos favoritos dos espectadores. Outra que passou por uma grande transformação desde que apareceu na sétima temporada de Kilos Mortais foi Holly Hager, que a maioria das mudanças tem sido para melhor. Quando entrou no programa em 2019, Holly, que é da Georgia, tinha 38 anos e pesava mais de 298 quilos. Enfrentando sérios problemas de saúde devido à obesidade mórbida, ela começou a ganhar peso desde jovem por causa de um transtorno de estresse pós-traumático, o que a levou a ganhar 270 quilos antes dos 30 anos. Mas, ao perceber a gravidade da situação, Holly fez grandes mudanças em sua vida, inclusive passando por uma cirurgia para perder peso. Quando Holly tinha cerca de 30 anos, ela conseguiu perder algum peso após a cirurgia de redução do estômago. No entanto, seu passado complicado e seu vício em comida fizeram com que ela recuperasse todo o peso perdido. Anos depois, ela enfrentou novamente a obesidade extrema. Foi aí que ela procurou ajuda do Dr. Now e participou da sétima temporada de quilos mortais, na esperança de transformar sua vida. Bem, durante os 12 meses que passou no programa, Holly tentou seguir o plano de dieta do Dr. Now, esperando se qualificar para mais uma cirurgia de perda de peso. A relação de Holly com a comida dificultou seu progresso significativo. No quinto mês, ela tinha perdido apenas 21 quilos, o que a deixou desanimada com a lentidão do processo. No entanto, com o apoio do Dr. Now, ela conseguiu perder mais de 21 quilos até o sétimo mês. A perda total de 40 quilos foi suficiente para que Holly fosse aprovada para a cirurgia, o que fez com que ela perdesse mais de 108 quilos até o final do ano. Embora não esteja claro se Holly perdeu mais peso após o programa, fotos dela de outubro de 2022 mostram que ela está mais saudável do que nunca. A luta de Holly contra o seu transtorno foi resultado de um passado de vários tipos de abuso, que a afetou por muito tempo. No entanto, ela superou seus desafios e retomou o controle de sua vida como sobrevivente. Durante sua jornada no programa, Holly também se envolveu com uma organização que ajuda pessoas que passaram por experiências dolorosas. Ela também aproveitou sua mudança radical e até se casou com seu parceiro, Ray, em outubro de 2022. E parece estar aproveitando sua vida ao máximo. Holly, sem sombra de dúvidas, é um exemplo inspirador de superação e determinação. Mas e aí, qual dessas histórias te impressionou mais? Tem mais alguma que você gostaria de saber como ela está hoje em dia? Comente aqui embaixo. E aqui do lado, vou deixar mais dois vídeos para você que gosta de saber o que aconteceu com os participantes do programa. Fechou? Então é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.